Música Música Calma, 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 calma. Você ganhou jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar Quando era nenê tentou me vender o mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Isso é hora de chegar? Não. Cadê o dinheiro? Eles não me deram, os bolos. Tô aqui esperando você até agora pra beber, pra fumar e nada de você aparecer. Os bolos não me deram, mãe. Vai. Bota o dinheiro em cima da mesa e vai dormir. Eu julho, eles não me deram. Não te deram o que, mãe? Vou olhar no teu bolso. Se eu achar dinheiro, é hoje que eu vou te matar, que eu tô afim de te dar um cacete. Eu julho, eles não me deram, não, mãe. Deixa eu ver aqui. Cadê o dinheiro, mãe? Eles não me deram. Cadê o dinheiro? Eles não me deram. Menino, você não me tira do céu que eu vou te dar no cacete hoje. Você perdeu o dinheiro? Não. Você perdeu o dinheiro? Eu tô aqui querendo esperar o governo. Ai, vou fumar e vou perder o dinheiro, desgraçado. O inferno da minha vida, eu te odeio, moleque, eu te odeio. A história é ação, porra. Que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz. Por quê? Não pensou antes de abrir as pernas. Filho, não nasce pra sofrer. Não pede pra vir pra terra. Minha goma é suja. Louça sem lavar. Ceringo usada, camisinha em todo lugar. Cabelo despenteado, bafo de aguardente. É raro quando ela escova os dentes. Várias armas dos outros, moqueadas no teto. Na pia, mosquitos baratas. Disputam os restos... Vai, moleque, acorda. Vai trabalhar. Vai arrumar dinheiro. Se não trouxer, vai apanhar o Didi de novo. Hã? Hã? Saúde. Eu oro pra pedir coragem. E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama por querosene e meter fogo. E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama por querosene e meter fogo. Coração, gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timor, queria ser criança normal Que ninguém pune, que pula amarelinha Joga bolinha de gude, cansei de só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus por um dia de sorriso A noite as costas arderam No coro da cinta, tacou minha cabeça no chão Batia, batia, me fez engolir Figurinha por figurinha Chega essa hora que arrumou alguma coisa, né? Se não tiver nada, amiga Aqui ó, eu te curo aí serinho, seu braço Abra essa puta Abra essa porta, seu desgraçado Abra essa porta, seu desgraçado Abra essa porta, seu perno Abra essa porta, moleque Abra essa porta, moleque Abra essa porta Abra essa porta, moleque Abra essa porta Abra essa porta Abra essa porta Abra essa porta, moleque Abra essa porta, moleque Abra essa porta, moleque Que isso, que isso O que você vai fazer com essa arma? Você vai me matar? Eu devia se matar mas não sou igual a você De vez eu sujar com 60, eu prefiro morrer O seu experimento acabou